Na abertura, o presidente da comissão falou da importância do trabalho que ali será desenvolvido e dos debates com a sociedade civil organizada. Nós estamos instalando hoje a comissão temática de saúde, educação e cultura. Uma importante comissão, haja vista a pauta de saúde e educação, que são as mais relevantes, além da segurança pública, para o nosso governo e para a sociedade. Onde existem as maiores demandas e onde o nosso governo, o Eduardo Rafael, tem sentado força, energia, foco, recursos para o Piauí avançar nesses quesitos, nessas políticas públicas que são essenciais. E além de tratarmos aqui, colaborarmos com o debate para a elaboração das leis, a sua votação, o seu aprimoramento, nós queremos também fortalecer a participação desta comissão nos trabalhos legislativos através das audiências públicas e de reuniões temáticas, onde convidaremos representantes de entidades e órgãos civis e governamentais para focarmos temas que são caros, relevantes, que estejam precisando de debate, de diálogo para formularmos, o objetivo é esse, projetos de lei que contribuam com o propósito do governo do Estado em melhorar cada vez mais o ambiente dessas políticas públicas e tornar o Piauí uma referência em educação e saúde. Na pauta, o projeto deputado L. Rodrigues sobre a unificação dos símbolos da acessibilidade e o projeto deputado Rubens Vieira para incentivo de doações de órgãos e tecidos.